A Ana quer celebrar o seu aniversário comendo pizza com os amigos. Por um total de 42,50 euros, eles podem comprar P caixas de pizza. Cada caixa de pizza custa 8,50 euros. Selecione a equação que corresponde a esta situação. Então, antes de mais, vamos ver se isto faz sentido. Por um total de 42,50 euros, e vou escrever apenas 42,5, uma vez que em todas estas opções eles não escreveram 42,50, escreveram simplesmente 42,5, o que é equivalente. Então, 42,50 é o valor total que gastaram em pizza. Se quisesse descobrir quantas caixas de pizza eles conseguiriam comprar, poderia dividir este valor pelo preço de cada caixa. Isso dar-me-ia o número de caixas. Então, isto é o total, total em euros. Isto aqui são euros por caixa. E depois, isto dar-me-ia o número de caixas. Número de caixas. Então, poderia pensar nisto de várias formas. Poderia dizer que, bom, quanto é que eles gastaram no total? 42,50. Mas, de que outra forma posso pensar no total que eles gastaram? Bom, posso ter o valor que eles gastaram por caixa vezes o número de caixas. Então, isto é o valor total que eles gastaram e isto é outra forma de pensar no valor total que eles gastaram. E, portanto, estas duas coisas têm de ser iguais. Então, vejamos se consigo ver aqui algo que parece a isto. Bom, na realidade, esta primeira opção, esta é exatamente o que escrevi aqui. Vamos ver esta opção. P igual a 8,5 vezes 42,5. Bom, já conseguimos escrever uma equação explícita que tem apenas um P num dos lados. E, quando a resolvemos, só com um P num dos lados, obtemos isto aqui. Não isto. Então, podemos anular esta. Isto parece semelhante a isto, excepto pelo facto do P estar do lado errado. Isto tem 8,5P igual a 42,5 e não 42,5P igual a 8,5. Se tentarmos colocar o P no outro lado, poderíamos dividir ambos os lados por P, mas depois obteríamos P a dividir por P, que é 1. Obteríamos 42,5 igual a 8,5 sobre P, o que também não é verdade. Temos 8,5 vezes P igual a 42,5. Então, isto, isto não será verdade. Reparem numa coisa. Não interessa o que façam, podem fazer isto primeiro. Ou fazer isto primeiro, na verdade, com algumas manipulações algébricas, podem obter uma a partir da outra. Por exemplo, para ir desta azul a esta vermelho, que escrevi aqui, basta dividir ambos os lados por 8,5. Dividimos por 8,5 no lado esquerdo e dividimos por 8,5 no lado direito. Obviamente, para manter o sinal de igualdade, temos de fazer o mesmo do lado esquerdo e direito. Mas agora teríamos 42,5 sobre 8,5 igual a... é igual a P. O que é exatamente o que temos aqui. Muito bem, vamos fazer mais um destes. É uma boa prática. A turma do Marcelo está a vender doces para uma angariação de fundos. A turma tem como objetivo angariar 500 euros, vendendo C caixas de doces. Por cada caixa que vendem, recebem 2,75 euros. Escreve uma equação para que os estudantes descubram quantas caixas de doces precisam vender. Quantas caixas de doces precisam vender? Bom, podemos pensar nisto de várias formas. Eles têm como objetivo angariar 500 euros. Querem obter um total de 500 euros. Se cada caixa vale 2,75 euros, dividimos o total pelo valor que recebem por cada caixa e isso será igual ao número de caixas que eles precisam vender. Então, já está feito. Esta é uma equação que os estudantes podem usar para descobrir quantas caixas de doces precisam de vender. Outra forma de pensar nisto é 2,75, 2,75 por caixa, vezes C caixas. Isto é o valor total de dinheiro que irão angariar. Isto é o valor, isto é o valor que vão angariar. E o seu objetivo é angariar 500 euros. Então, eles querem que isto seja igual a 500 euros. Então, esta também poderia ser uma equação que os estudantes podem usar para descobrir quantas caixas de doces precisam de vender.